Música Ela é cruel Aonde nós estiver Nós vai virar motel Eu amo o perigo Por isso foge comigo Ah, te digo Seu corpo virou meu abrigo O que é que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu apelo Uma aresia pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde é que eu vou te ter? Fala aonde você quer me dar Oá, soltou demais aqui é tarde Machucar Oá, se sinta a vontade Quando quiser gritar Oá, o tempo não volta Então vamos aproveitar Na-na-na-na-na-na-na Pra te desprezar Pra te desprezar Eu quero você desprezar Mas hoje um dia vou louvar Jura tá bronta na melhor forma Ela nunca se intimida Foda o papo é putaria Ela tá desconfiada Suspenta que a guerra é tua Da balinha da modela Pra topes eu não vim cá, maluca Vai suruba, ela quer suruba Suruba não quer suruba Suruba não quer suruba, vai Cola a salteca no pau Faz sustento a que a guerra é tua Zoruba não quer suruba Suruba não quer suruba Luba a salteca no pau Faz sustento a que a guerra é tua Soropa não quer soropa, soropa não quer soropa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Desestressar, eu quero você desestressar Nós dois juntos em algum lugar Visualiza que o moleque é mídia É o fogo da Edébine, dá licença É o fogo da Edébine, dá licença